Pra fazer o arroz, a primeira coisa que a gente faz é lavar bem o arroz. E eu acho essa torneira da Kohler um espetáculo. Ela tem três jatos diferentes e é super potente. Bora essa cuba maravilhosa. Cozinhe o arroz em fogo médio por 15 minutos. Numa wok, frita o frango. Pintera com sal e pimenta do reino. Reserva. Frita os ovos em fogo alto. Volta todos os ingredientes. Acrescenta o arroz já cozido. Pro molho, junta açúcar mascavo, maisena, água. Molho de ostra e shoyu. Junta no arroz e deixa fritar bem. Finaliza com cebolinha. E olha que legal, em dia de festa, essa cuba da Kohler vira um balde de gelo. É sensacional.